Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 65 da nossa série de Farm Simulator 17 Platinum Edition. E galera, apertou o negócio. Abre aqui. Poderia já ter entrado pelo portão, né? Mas tudo bem. Galera, a gente vai ter que comprar... Eu queria estar terminando primeiramente as colheitas aqui pra estar fazendo esse episódio com vocês. Mas a colheitadeira já ficou vermelha ali. E eu não quero usar o bug lá de sair do jogo, entrar de novo pra poder... Né? Tá enchendo o tanque novamente, digamos assim, né? Então, vamos lá, vamos buscar. Galera, eu já comprei aquela carretinha que transporta diesel. E também comprei uma coisa que vai ser muito importante pra gente... Como que eu posso falar assim? Na colheita. Na colheita de cana-de-açúcar, galera. Tava vendo lá... Quer dizer, tá faltando um trator ainda pros trabalhos. Eu achei que eu comprando aquele trator lá ia dar de boa. Mas acabei percebendo que vai estar faltando um trator. Nossa, eu deveria ter comprado azul, né? É que intencionamento quando eu compro é pra ter vindo com o case, galera. Buscado, é por isso que eu comprei vermelha. Deveria ter comprado azul, ia ficar mais massa. Mas de boa, vamos capicar. A cap é muito mais rápida. Ó, o cara tá descarregando lá a colheitadeira. Tá um vermelho negócio lá. Galera, eu deixei dois curseplay na rota da colheitadeira. Mas eu acho que não vai ser preciso não, cara. Acho que só um dava conta. Mas não sei, vamos ver, né? Vamos chegar no poço aqui. E o que eu comprei, galera, foi 30... 35 mil. Que é mais pra colheita de cana, cara. É, é óbvio. É muito mais pra colheita de cana. Vamos encher aqui o tanquinho, óbvio que vai... Nossa, assim, ó. Muito negativado. Mas não dá nada, cara. Assim que a gente avançar o tempo, aqui pra uma nova colheita, a gente já vai vender esse milho. É, eu vou ver se eu vendo tudo, galera. Vou ver se eu vendo tudo que eu... Né, o que eu tenho, digamos assim, que trigo eu tenho bastante. Menos cana de açúcar. Cana de açúcar, galera, me perdoem, mas eu não vou vender. Tudo que eu tenho reservado é para grande procura. A não ser que eu avance o tempo e a cana vai tá valendo, sei lá, 300, 400. É uma coisa muito boa, né? E aí, nem que eu enche um vagão. Aí saia do jogo, enche outro vagão. Vai dar um trabalho do caramba. Mas já que vocês querem, aí talvez eu faça isso daí. Mas só isso, galera. Se eu continuar ali que é 200 e pouquinho, que ela vale... Ah, não vou vender não, galera. Não vou vender não. Ah, uma coisa, galera. Eu tô precisando de um microfone. Não de dizer urgentemente, mas eu vou ter que precisar de um microfone logo em breve, galera. Ah, tem vídeo, galera, que dá uns estralinhos no vídeo. Ah, mano. Sério? Tem que tirar o cara da rota. Eu vou até tirar esse cara daqui de vez, mano. Esse cara aqui não tá precisando, digamos assim. Ó, quem for muito atento no vídeo aqui, ó. Deixa eu deixar esse ponto aqui, ó. Quem for muito atento no vídeo, vai ver o que eu comprei de novo. Quem conhece os maquinários da fazenda e tudo mais. Pronto. Já parei demais aqui. A galera já deve ter visto. A coisa que eu comprei. Beleza. Né? Eu deixei um monte de maquinário aí. A mostra. Pra galera ver o que é de novo, hein. Quero ver quem vai acertar, hein, mano. Beleza. Será que dessa longiura vai dar? De boa? Claro que dá, mano. Nossa, olha o barulhinho do dinheiro indo embora. Quer dizer, o dinheiro já foi embora, né? Sete mil negativado. Galera, por que eu fiz essas aquisições agora, né? E não quando foi tecnicamente preciso. Porque, galera, eu já tava vendo isso. Cara, eu vou ficar negativado. Então, eu vou comprar agora. Entenderam? Por isso que eu fiz isso daí. Cara, vamos aproveitar. Ah, o cara já foi andar já, mano. Beleza. Ele se acerta. Vai bater de frente. Olha aí, ó. Colisão de frente de tratores. É isso aí. Que coisa, não. Já aproveito aqui, ó. Eu vou encher o tanque de todos eles, né? Vem ficar um... Um bom tempo aí sem... Sem me esquentar. Opa, é isso. Eu vou encher o tanque na... Na picape mesmo. Certo. Olha lá. Enche aí. Eu já quero... Ah, vai dar tempo. Vai dar... Ah, o New Holland tá novo, né, cara? New Holland tá novo. New Holland não precisa nem me preocupar em questão de combustível. Duzentos e poucos. Cara, vai chegar na colheitadeira e simplesmente vai esvaziar tudo? Simplesmente vai tudo. O diesel, cara, não vai dar certo. E, cara, esses dois estão trabalhando bem... Bem suave, galera. Bem conjunto, digamos assim. Tá bem tranquilo. Bem massa. Vai lá, cara. Só termina de descarregar aí. Que eu já vou parar teu serviço aqui. Chega de você ficar na reserva aí. Tá. Para por aí. Aí, ó. Descarrega tudo. Vai lá, filhão. Qual é que é? Vai ficar aí esperando? Calma aí. Vai lá. Dirigir agora. Vai embora, cara. Eu que parei a colheitadeira. Eu preciso encher o tanque dela. Ah, é, mano. Eu tenho que encher o teu também, mano. Volta aqui. Não. Claro que não. Vai lá fazer teu trabalho. Quase batendo em todo mundo. Beleza. Né? Eu ia falar. Vai lá fazer teu trabalho. Que quando você voltar, eu encho o teu tanque. Vamos aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ah, vai ficar uma... Não sei se vai funcionar. Mas vamos ver. Quem sabe dê aí para mim fazer uma print. Eu acho que vai ser essa daqui, ó. Abastecendo os maquinários. Ter... Terder Crack. Equipements. Equipements. FST 990. Bacana, mano. Ah, galera. Episódio passado, eu acho que eu deixei meio vago uma coisa que eu estava comentando. Sobre aí sementes. Vou comentar rápido aqui agora. Só enquanto... Comenta isso aqui. Galera, quando antes a fazenda era pequena, eu conseguiria comprar. Eu conseguia comprar as sementes. Só que agora, galera, a fazenda chegou a um ponto que não dá mais, cara. Não dá mais a gente comprar as sementes. Então, os funcionários estão comprando as sementes. Beleza. Eu acho que agora eu expliquei corretamente. Eu não sei. Pelo que eu me alem mais ou menos, sim. Eu acho que ficou meio vago o meu comentário. Daí por isso que eu estou comentando de novo, tá, galera? Beleza. Tank cheio. Agora dá para trabalhar mais quantos? Esse é o episódio 65. Dá para ir até o episódio 130 agora com esse combustível EMF. É, isso aí. Até o episódio 130, mano. Deixa eu passar no tab aqui agora. Para mim ver quais maquinários precisa. Tank cheio. Tank cheio. É, esse aqui é tanque cheio. Esse aqui precisa. Já, ele já vai lá praticamente do lado da coisa lá. Então, está de boa. Isso aqui eu não uso mais. Então, não tem por que eu encher o tanque dela. Óbvio que essa barra de corte ela não vai aguentar. Aqui, tank cheio. Tank cheio. Cara. O trem não precisa. Cara, vamos, vamos. Quem está na chuva para se molhar, né? Vamos. Vamos encher da de cana também. E vamos ver quanto que vai sobrar. Já foi aí. Eu não me lembro quanto que é. Quantos litros. Acho que é 5 mil litros, né? Não, é menos. Nossa. Ah, eu já entro na loja ali, galera. Eu já vejo quantos mil litros é a... Ah, é. Combinou. Hã? Olha aí. Combinou, pelo menos. Quantos mil litros é esse negocinho? Vamos ver agora. Cara, está aí um lado bom do Farm Simulator. Você dá pause e o jogo continuar rolando. É, cadê, cadê, cadê? 3, nossa. Por que não arredonda para 4 mil, né? 3.750 capacidade. Beleza. É, vamos aproveitar o cara ali que parou. Vamos já abastecer ele também. Coletividade está em 36%. Então vai demorar um pouquinho para ele sair. Nossa, agora que eu vi, mano. Tem que buscar aquela plantadeira lá em cima. Beleza. Vamos lá. Parar o motorista. R e dirigir rota. Beleza. Ele fica aí enchendo. Não. Pula. Beleza, cara. Aí, galera. Agora sim, hein? Todos os maquinários com o tanque cheio, mano. Beleza? Já encheu. Agora é só ir aguentar mais aí 60 episódios aí, cara. Vamos guardar tudo na garagem? Né? Porque isso aqui... Bom, tecnicamente eu acho que isso aqui não deveria guardar na garagem, né, mano? Se pegar fogo o negócio... São aí 200 e... 2 mil e... Vamos arredondar. 2.500 litros. Opa. É de diesel que pode pegar fogo, né? Quem... Quem estava bloqueado por quem aí, cara? O jota é o da planta... Cara, o cara da plantadeira vai alcançar... Vai alcançar o cara da garagem. Deixa eu ver qual que é aqui, ó. O cara da garagem planta... É, no caso do Guiadei, a 16km. E o que tá plantadeira... A 19, é. Tá explicado. Vou parar ele aqui, galera. Vou deixar ele dando um tempo aí, esperando. Porque senão ele vai apodar o cara aí do Stara. Daí não vai ser legal, mano. Tá, vamos continuar aqui, ó. A nossa manobrada ali. Pra guardar o negócio. Não vai dar pra guardar os dois. No caso... Engatado, né? Falando isso, vamos ver o que que dá agora, ó. Tá engatado. Já que é pra bugar, né? Vamos salvar o jogo. Falou! Que negócio sem graça, mano. Calma aí. É óbvio que não vai dar nada. Ela vai ficar só patinando. Aí? Pô, chato, hein? Achei que ia ser mais divertido. Eu achei que ia bugar tudo. Mas tá bom. Aí, ó. Deixa aí. E agora coloca a picape. Aqui do lado. Beleza. Isso aí bate lá na girafa, ok? Aí, ó. E galera, assim que a gente tiver ostentação mesmo. E tiver sem serviço pra fazer na fazenda. Eu compro aquele... Lava jato lá, né? Lava... Lavadora de alta pressão. Teve uma vez que eu perguntei pra vocês. Como que... Como que vocês conhecem na cidade de vocês? Eu conheço como... É... Lava jato. É... É como eu conheço. Aí um monte de gente falou... Cara, o... A pronúncia mais comum é lavadora de alta pressão. Né? Aí então eu vou falar isso, cara. Lavadora de alta pressão, hein? Pra vocês, cara. E aí, meu filho? Vai ficar... Não, fica parado aqui, ó. Aqui, ó. Aonde o cara não colheu. Aqui, ó. Quer dizer, o cara já colheu, né? Ah, de um jeito é bom, galera. Ele ficar aqui. Porque daí os caras não... Não apodam a colheitadeira. Né? O cara vai chegar, vai bater e não vai mais. É isso aí, mano. Beleza? Bom, mas é isso aí, galera. Agora sim. Os caras, ó. Vamos só passar aqui pra checar, ó. Trem não precisa abastecer. Ainda bem que esse negócio deveria gastar pra caramba. Vamos mostrar aqui, ó. 26 mil de trigo. 70 de cevada. 23 de canola. Gerasol não tem nada. Vai ter... Em breve, tá? Soja, 28. Milho, 61 mil já. Milho rende demais, galera. Batatas nada. E cano de açúcar, 341. E eu tenho mais no silo, né? Olha aí, ó. Mais 100 mil de canola, cevada e trigo. Bastante coisinha. Milho não vou nem perder meu tempo, galera. Abastecendo ele, tá? Abastecendo no silo. Direto aqui já. Vamos lá. Tank cheio. 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 Que coisa, hein, meu filho? Ainda bem que eu passei aqui, hein? Vamos aproveitar e deixar pra cá. Já... Ah, deixa onde que ela já até plantou já, então, ó. Aí, aqui você não vai atrapalhar ninguém. Beleza. Deixa aí, tanque cheio. Eu não uso mais, né? Então não tem por que eu gastar diesel com ela. Tanque cheio. 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 E é isso aí. Tudo tanque cheio. Tá aí, galera. O episódio aí enchendo os... Os diesel, né? Os tanques de diesel aqui dos funcionários, né? Dos maquinários aqui. Galera, tanto tava pedindo pra mim não utilizar o bug da reserva. Tem gente ainda que me pergunta, como assim bug da reserva? Galera, se você pegar... Igual a coletadeira tem 80 litros. Quando ele começa a ficar vermelha. Não sei bem ao certo quanto que é. Galera, se você gastar até, sei lá, acabar o combustível, quando você salva o jogo e volta de novo, ela volta com os 80 litros, galera. Tá? Esse é um bugzinho que eu só confesso de falar pra vocês. Eu tava usando aí já uns 3, 4 episódios já que essa coletadeira tá acabando o diesel. Eu nunca abastecia. Mas agora tá aí resolvido. Agora ela vai gastar o diesel que a gente pagou. Tecnicamente, a gente tá negativado lá no banco, então tecnicamente a gente pagou. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Próximo episódio, vamos estar estreando o nosso maquinário novo. E vamos ver quem vai acertar. Então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha, se dá demais, se inscreva no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho